E quando começou isso na sua vida? Quando que você começou a trabalhar essa fé? Porque eu fico curiosa, você deve ter na sua família, teus pais provavelmente tiveram uma... te colocaram, te fizeram uma introdução na fé muito forte pra você ser essa pessoa de fé hoje. Como é que foi esse começo? A nossa história com a questão da igreja, com a relação ao evangelho, ela é de criança, eu nasci numa família cristã, mas eu tive um afastamento com 16 anos, eu acabei me afastando de tudo. E quando eu tinha 19 anos, eu tive a minha experiência com Jesus. Eu sempre digo assim que se você tem uma experiência com a religião antes de Jesus, talvez você não vai permanecer por muito tempo. Agora, se você conhece Jesus de verdade, as coisas mudam para sempre. Então, essa minha experiência com Jesus, que me transformou nesse evangelista que fala pras pessoas, foi 23 de abril de 2009. Então, eu conheci Jesus ali. Eu conhecia a religião, conhecia a igreja dos meus pais, mas ali eu conheci o Jesus da religião e mudou a minha vida. Dave, você acha que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais distantes da fé? Olha, a Bíblia fala que no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Então, hoje quando nós olhamos para a sociedade como um todo, a gente vê muita coisa que deixa nós tristes, como esses atentados que acontecem, violência, paz, que abandonam seus filhos, filhos que se viram contra os seus pais. Então, esse é exatamente o termômetro da ausência de Jesus em uma sociedade. Quando nós temos os princípios de Jesus mesmo na nossa vida, todas essas coisas ficam distantes. Então, João, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de esfriamento. Obviamente, a sede aumenta, tem muita gente que deseja ouvir sobre Jesus, mas de um outro lado tem esse cenário triste de pessoas que se afastaram completamente e se tornam escravos das suas próprias decisões.